Fala jovens, beleza? Então ó, no vídeo de hoje vai ser começando a ser a série de carros. Por quê? Por quê? Por quê? Porque agora eu comprei um carro, Diniz. Aqui na Inglaterra funciona assim, eu comprei um carro online e eles trouxeram um carro pra mim. Uma pessoa veio dirigindo, aqui eles colocam uma placa no lugar da sua placa e vem dirigindo com aquela placa dele. Daí eu não sei o que aconteceu, se o cara limpou o vidro, se o outro feitou um ovo em cima do vidro, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que o vidro tá uma bosta, tá tudo engordurado, todos os vidros tá tudo sujo e tem que limpar o vidro. Eu tentei limpar com aqueles vidrex lá, pano de microfibra, mas não rolou. Aí agora tem esse pano aqui ó, realmente pra vidro e eu fiz uma fórmula aqui que eu vi na internet que eu vou testar agora. Isso daqui ele é amaciante de roupa, dava roupa mesmo, amaciante de roupa, eu coloquei um tantinho assim. E o resto eu coloquei de água. Vi um cara que fez, ele falou que deu certo, que é basicamente o que você faz? Você espirra no vidro, no vidro não, você espirra no pano, passa no vidro, depois você vira o pano pro lugar seco e passa no vidro de novo. Então eu vi no resultado do cara pelo vídeo, parece que funcionou. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui, eu acho que dá, mas tá muito engordurado, não é possível. Eu acho que ele deixou o carro no sol, colocou um ovo, fritou o ovo em cima porque ele tá muito sujo. E eu vou tentar limpar todos os vidros aqui se eu tiver com paciência. E é isso, eu tô dentro do carro aqui, o carro é um DS3 Race, ele tem umas coisinhas pra fazer, vocês vão ver aí, acompanhar nos vídeos tudo que eu vou fazer nele, esteticamente, porque eu sou um cara meio fresco e eu quero deixar o carro alinhadinho certinho, beleza? Então é isso aí, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o vídeo aqui. Muito engordurado, nossa, tá demais. Então eu vou mostrar aqui pra vocês e vamos ver o resultado. Ó, o melhor ângulo que eu achei foi esse aqui, ó, pra vocês verem, tá vendo aqui, ó, 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 isso aqui. Ó aqui, tá vendo? Muito engordurado. Deixa eu tentar, eu tenho que focar na minha mão aqui pra você ver, ó. Mas aqui, ó, aqui que tá, aqui, ó, deixa eu ver, ó, tá vendo aqui, ó? Tá muito engordurado isso aqui. Olha esse aqui do lateral aqui, foca na minha mão. Aqui, ó, olha aqui. Tá vendo isso? Tá tudo engordurado, vamos limpar pra ver. Então, ó, no vídeo lá o cara pegou o produto, colocou lá que eu falei, dividiu o amaciante no frasco em cinco vezes, né? Coloquei um 5, um 5, um 5, um barra 5, um 5 avos, um 5, alguma coisa. Um barra 5 de amaciante, um quinto de amaciante e o resto ele completou de água. Então vamos espirrar aqui no pano agora. Espirrei um pouquinho e agora vamos passar no vidro pra ver como vai ficar. O cheiro é bom, pelo menos. Vamos ver nesse vidro aqui, ó. Pode ver que tô passando mesmo, sem dó. Pelo menos que vai ficar cheiroso, rapaz. Ó. Aí passei bastante no vidro. Na parte do meio aqui também. Frega um pouquinho. Beleza. Agora vamos passar, virar o pano. Virei o pano. Rapaz, o bagulho funciona mesmo, hein? Puta que pariu. Ai, desculpa. Mano, impressionou, velho. Impressionou. Impressionou. Olha, e o vidro tá tinindo, mano. Olha, ele limpa lá de fora também, né? O bagulho ficou bom demais, cara. Não dá pra vocês verem por aí muito bem, mas funcionou. Bom, eu vou fazer nos outros vídeos aqui agora. Nesse aqui tá muito sujo, esse tá muito sujo. E depois eu posto o resultado pra vocês aí. Bom, agora eu passei o vidro aqui, ó. Acho que dá pra você ter uma ideia. Pra vocês terem uma ideia de como tá embaçado. Eu passei agora o produto com o pano. Agora eu vou limpar ele. Vamos ver se consigo filmar aqui pra vocês verem. Virei o pano já. Tá muito engordurado, cara. Na boa. Muito engordurado. Essa fórmula realmente funciona. Eu vou terminar de fazer aqui, porque limpar o para-brisa, vocês sabem que é uma bosta, né? Enfim, vou terminar aqui. Olha como é que ficou o vidro. Eu limpei só esse lado aqui, ó. Olha aqui. Preciso limpar pro lado de fora ainda. Limpei o retrovisor, ó. Limprei aqui os vidrinhos também, ó. Opa, tem uma sujeirinha ali que eu tô vendo, hein? Tá bom. Vamos limpar essa parte aqui agora. Vamos ver se eu não pegar aqui é sujeiro. É difícil pegar. Dá pra ver ali um pouco, ó. Enfim, vamos limpar esse também. Acabei de passar no traseiro o produto. Agora eu vou limpar ele. Bem embaçado. Vamos ver. Olha a diferença. Mas ele tá começando a embaçar por dentro, já que tá muito quente aqui dentro. E lá fora tá muito frio, ó lá. Vai embaçar, tá vendo ali, ó? Vamos fazer no traseiro e na outra porta aqui do lado agora. E daí já era. Ó, esse aqui dá pra ver. Tá vendo como tá engordurado aqui, ó? Aqui, ó. Ó. Olha isso aqui. Vamos passar o produto. Vou tentar deixar a câmera aqui funcionada. Nossa, tá bonito hoje, hein? Qual é o lado do pano agora? Ih, acho que eu fiz confusão. É esse aqui ou é o outro? Ele pega pro escubrir o lado do pano agora. Pronto, ele escubiu o lado do pano. Rapaz, pro meu tamanho aqui atrás, aqui, limpando vidro aqui, de joelho aqui no banco, é foda, hein? Passando bastante, tem que fazer um pouco de força. Trocar de mão, porque não dá pra fazer com essa mão aqui nesse lado. Bastante. Agora vamos virar o pano. Desse lado aqui agora, e vamos começar a passar. Pra vocês verem a diferença que vai dar o vidro. Ai, que coisa de força. E trocar de mão. E já acabou, gente. Esse é o último vidro. E será que eu passo o lado certo do pano? Ué, deixa eu abrir o pano mesmo. Ah, não sei o que é esse lado aqui, né? Ah, porque tá embaçado já. Olha como é que tá na frente, tudo embaçado. Vou abrir uma porta ali, já vai entrar o ar, já vai desembaçar pra gente ver o resultado. Ah, peraí. Agora já desembaçou, ó. Aí, ó. Ainda tem que limpar a parte de fora ali, que tá suja ali, que vocês tão vendo aí, ó. Mas já tá outro vidro por dentro. Outro, outro carro. Acabei de limpar o retrovisor, olha como ficou. O vidro pro lado de fora ainda tá sujo. Mas eu vou limpar ele também. Mas o retrovisor, como ficou? O vidro tá fechado porque tá muito frio. Aí eu vim pra dentro do carro. Olha como é que tá ficando os vidros pro lado de fora, mano. Você tá maluco, o bagulho funciona demais, velho. Olha aqui. Ah, feio Maria. Agora tem que limpar o outro lado lá. Olha como é que ficou esses vidros, rapaz. Olha isso. Que é reflexo, tá? Reflexo do manômetro, entendeu? Olha esses vidros. Olha ali. Super recomendo. Ficou muito profissa, muito bom. Milagroso isso aqui. Amacente de roupa com paninho de limpar vidro. Ficou sujo, ó. Eu limpei por fora. O vidro tava sujo. Mas limpou demais o carro. Super recomendo. Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, dá o like aí. Porque tô sempre forçando o braço já. O celular tá até tremendo. Vou até apanhar aqui na perna. Porque limpar vidro aqui é foda. Tem que fazer uma forcinha legal, mas... Super recomendo essa combinação que eu descobri hoje. Que é, vou repetir, que é amacente. Amacente de roupa com um pouco de água. Então você coloca cinco vezes menos amaciante e completa de água. Então eu coloquei isso aqui, ó. Enfim, eu coloquei até aqui, ó. Até aqui, ó. De amaciante. E completei de água. Aí chacoalhei e coloquei. Mas um detalhe. Nunca faça isso no sol. Nunca faça isso no sol. Nenhum produto de carro é bom você fazer no sol. Nem lavar o carro, né? Então, tenta fazer sempre isso na sombra. Mexer com produto de carro na sombra. Esse tipo de coisa. Pra evitar mancha, evitar qualquer tipo de problema. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. E no próximo vídeo a gente vai ver o que eu vou fazer aí. Se eu vou... Eu preciso colocar a trava do capô. A trava não, o... Como é que chama aquilo aí? Aquela alavanca que você puxa pra abrir o capô. E eu não sei como o antigo dono quebrou. E o limpador traseiro tá sem também. Eu não sei se ele... Sei lá. Tá sem o limpador traseiro. Não tem nada aqui. Era pra ter o limpador traseiro aqui e não tem nada. Eu já comprei. Vai chegar daqui dois dias. E daí eu vou pôr no carro também. Eu não sei se eu vou fazer vídeo disso. Mas eu vou tentar também pra vocês. Aí eu também tenho que limpar os adesivos. Porque o cara que poliu deixou um monte de marca branca. Eu vou mostrar pra vocês lá de fora. Pera aí. Ó. Esse aqui eu dei uma limpada mais ou menos por cima ontem. Mas eu não lavei o carro ainda. Esse aqui não. Tá vendo? Tá cheio de coisinha branca. Aqui ó. Tá cheio de coisa branca também. Aqui. Olha só o relaxo. Olha o adesivo como ficou. Então eu vou limpar os adesivos. Recuperar todos eles. Tirar esses negócios branco. E daí é isso. Mas isso vai ser pro próximo vídeo. Beleza? Então é isso aí. Fui.